Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que a minha neveira continuou uma peste Tô sem voz Tô puta Mas eu tô aqui pra Falar da Diretoria No Mix 2 Tô aqui pra anunciar Que a família Nunca se acerta a três Estranho, Júlio Sim, pois é Falei Não tô nem aí fora desses contratos jurídicos Eu sou a rainha aqui Né, o bando E é isso Em Júlio A gente tá de volta 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 A gente tá de volta